A oração de hoje, dia 1º de dezembro de 2019, tem por base as palavras do Salmo 119, versículo 9, que diz Como pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Da mesma forma que o salmista pergunta como se manter puro na sua conduta, Ele mesmo responde dizendo, vivendo de acordo com a tua palavra. Eu quero, nesse momento, clamar a Deus, para que eu e você possamos conhecer a palavra de Deus, para que assim nós possamos obedecê-la. Deus, em nome de Jesus, abre o nosso entendimento, abre os nossos olhos para a riqueza da tua palavra. Ajuda-nos a ter uma disciplina de estudo da tua palavra. Ajuda-nos a nos manter dentro dessa palavra. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.